Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Conversa de Mercado. Esse é o quadro Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber e hoje eu estou aqui de novo com a Mabel e a Alana da Alma Arquitetura. A Mabel e a Alana, elas são especialistas em trazer a marca, trabalhar o branding nos espaços, nos espaços físicos, com uma arquitetura comercial e corporativa totalmente associada com a sua marca. A Mabel é arquiteta com mais de 10 anos de experiência aqui no Brasil e na Itália também. Ela tem outros interesses que agregam a essa experiência da arquitetura e do branding, como psicologia, feng shu e branding pessoal. E a Alana também é arquiteta com experiência internacional em Portugal e ela também é pós-graduada em pool hunting, um tema que a gente adora tratar aqui nesse quadro. Meninas, sejam bem-vindas novamente. Olá, muito obrigada, Tice. Feliz em estarmos aqui de volta. Quem ainda não viu a parte 1 desse vídeo, eu deixo o convite para assistir o vídeo da semana passada. A gente falou um pouquinho como que branding e arquitetura se relacionam, né? E hoje eu queria começar a nossa conversa entendendo um pouquinho melhor como que os diferentes segmentos podem se apropriar do branding na arquitetura. Então, faz sentido para todo mundo? Faz sentido para quem trabalha com serviço, com alimentação, com vestuário? Contem um pouquinho mais para a gente essa questão dos diferentes segmentos e do branding e da arquitetura. Olha, Tice, com certeza, acho que nós diríamos que sim, faz todo sentido para todos os segmentos do comercial e corporativo. Afinal, todos os segmentos, desde lojas, academias, prestadores de serviço, médicos, dentistas, advogados, ou seja, todo mundo que lida com pessoas e precisa de um espaço, é interessante você pensar isso. Porque hoje em dia a gente quer mais, né? Acho que a gente até comentou semana passada, a gente está mais exigente, a gente quer mais. Então, vai ser um diferencial sim, você ir no teu dentista e o espaço ser todo pensado, sabe? Você ter lá uma recepção aconchegante, acolhedora. Justamente, muitas vezes, você chega a um dentista, não é uma coisa que você gosta, né? Você não está feliz, assim, ah, meu Deus do céu. Não mesmo, olha, são chatos dentistas que me perdoem, mas é complicado. É, então, vai ser um diferencial ali, né, para você, você chegar e você ter uma sala bonita, uma recepção legal, você ter ali uma experiência, às vezes até um espacinho com um chazinho, um cafezinho, né, para depois. A gente sabe que os cafés mancham os dentes, mas, né? Então, isso tudo faz a diferença. Então, eu diria que sempre pensar nesse lado e estar conectado com o teu branding, com a tua marca, então, você ter as cores combinando, o conceito, né, se o teu público é mais jovem, você ter um ambiente mais moderno. Se são pessoas, às vezes, que são de um pouco mais de idade, né, você atende um público classeável, então, você vai querer ter um mobiliário diferenciado. Então, tudo isso faz sentido, isso vai te auxiliar, sim, a você ter mais vendas, a você fechar mais negócios e, no final, todo mundo fica feliz. Do dentista à loja de roupa, então, dá para trazer branding para dentro da arquitetura. Com certeza. Com certeza. Acho que são exemplos bem extremos para já agregar todo mundo aí no meio. É. No vídeo passado, a gente também comentou um pouquinho sobre como, na pandemia, as pessoas aprenderam muito a consumir virtualmente, né, mas, por outro lado, como a gente fica com essa sede da experiência nos espaços físicos, né. E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho como que vocês estão enxergando essa questão do futuro dos espaços físicos, seja comerciais ou corporativos, nesse pós-pandemia, que, se Deus quiser, vai chegar logo aí. Tomara. Tomara, né. Eu acho que a gente sai de tudo isso tendo algumas certezas, né, e, com certeza, a gente pode dizer que os espaços, eles vão continuar tendo os espaços físicos, né, digamos que, então, vão ser espaços híbridos. Então, muita coisa vai acontecendo online, mas muita coisa vai estar acontecendo também nos espaços físicos, né, grande maioria, seja no meio corporativo, no meio comercial, talvez os espaços se reduzam um pouquinho, né, por toda essa questão que a gente passou de diminuir a quantidade de pessoas nos espaços, a questão também de espaços abertos, né, então, não só no meio de segmentos como bares, restaurantes, mas até lojas, porque não tem um espaço aberto, onde, às vezes, o cliente, ele pode ir para fora, tomar um arzinho, às vezes, pensar até na compra dele, né, porque não, então, às vezes, também tem até uma interatividade ali com algum totem, alguma coisa diferenciada no espaço externo, então, são algumas tendências que a gente vem acompanhando que estão já acontecendo e que vão cada vez mais crescer para o futuro, né, então, não vai, não vai nunca acabar o espaço físico, ao contrário, como a Alana já mencionou anteriormente, vai só crescer ainda mais a exigência do consumidor, né, por esses espaços, então, as pessoas vão querer, sim, ter mais experiência, se sentirem conectadas com a marca, né, então, essa é a importância da arquitetura ligada a esses espaços e ao branding das marcas, né, para ela estar podendo, então, auxiliar as pessoas a poderem explorar tudo isso, né, para esse comercial se desenvolver de uma outra forma, assim, pós essa pandemia que ninguém mais aguenta, né. Você falou da questão dos espaços híbridos de trabalho, né, até esses dias eu vi uma empresa, não sei, estrangeira, não vou me lembrar de qual país agora, mas de robôs, e um dos robôs era como se fosse um totem só para videochamada, então, assim, ficava, você tem a mesa, em vez de ter que ligar um computador e tal, já tinha ali um totemzinho com o robô, que fica, assim, bem o rosto da pessoa em foco, você liga para tentar trazer essa pessoa que não está presencialmente para dentro do espaço, né, para que esse hibridismo fique um pouco mais integrado. Humano também, né, que bacana. É, a gente comentou aqui dos espaços comerciais, mas no corporativo com certeza também vão acontecer essas mudanças, né, o espaço físico, ele vai existir, mas também com essa rotatividade dos funcionários, né, muita gente vai continuar trabalhando de casa, mas alguns dias da semana vão voltar para os escritórios, né, e essa questão dos robôs podem ser também que assumam grande parte de algumas funções, mas com esse bom exemplo que você trouxe, né, Tise, não perder nesse lado humano, então, acho que a tecnologia sempre foi muito benquista por nós, mas eu acho que algo que o ser humano nunca vai perder é essa proximidade, é essa questão humana da gente poder se aproximar, né, das outras pessoas. Com certeza. E falando ainda até a questão do corporativo, né, a gente sabe que muitas grandes empresas multinacionais foram todas para o home office, e é uma dificuldade para essas empresas trazer essa questão da cultura da empresa, que a gente já comentado, como que você faz isso com o teu funcionário em casa? Tem gente que mudou de emprego, entrou para uma nova empresa e nem conhecer o espaço, não conhece o chefe, assim, ao vivo, não tem esses momentos de troca, de interação, né? Então, realmente, os espaços vão ser pensados nisso, até os corporativos. Ah, vai pensar mais, talvez, em salas de reuniões, né, o pessoal fica em casa, mas uma vez na semana vai lá, ou espaços abertos para o pessoal. Ah, quem quer trabalhar aqui num espaço meio sala de estar? Vão ser novos espaços, não vai ser mais ali, cada um na sua baia, na sua mesa de trabalho, mas vai ser algo mais interativo, pensando justamente nessa questão da conexão do funcionário, do colaborador com a marca, né, com a cultura daquela empresa, para ela realmente vestir a camisa, né, que eu acho que isso é muito importante. E o bem-estar também, né, porque antigamente a gente só conhecia o meio corporativo como era, mas agora vai ser um desafio também para todos os donos, né, de empresas, como que eles vão querer que o funcionário volte para os hospitais, né, depois que eles já ficaram em casa por muito tempo. E a nossa casa é a nossa casa, né, então, com certeza, esses espaços vão ter que ser reformulados e ser pensados até como uma reflexão do que é a nossa casa, né, Então, não vão ter mais espaços frios, espaços que não transmitem, né, nada para o funcionário, com certeza vão ser espaços pensados para que realmente transmitam essa sensação de bem-estar da casa, dessa proximidade dos próprios funcionários, então, zonas ou atividades ou áreas de interação entre eles mesmos, né, para propagar não só a cultura da própria empresa, mas também a interação dos funcionários propciona um ambiente saudável e que o trabalho flua no fim das contas. Sim, com certeza, né, justamente essa troca entre o colega, né, a pessoa ali do lado também auxilia no seu dia a dia, te deixa mais produtivo, mais animado, acho que com certeza o futuro vai ser híbrido, né, no começo já estava falando, não, só home office, home office é uma maravilha, está funcionando, nas empresas, ai, devolvendo as salas, economizando no aluguel, mas muitas já voltaram atrás e falaram, né, o Paraná é bem assim. É verdade. O rendimento fica bom, acho que vamos ter que pensar no meio termo, eu acho que é esse o caminho. É, essa questão que vocês comentaram da socialização, ela é fundamental, né, então como que os espaços vão propiciar essa socialização e que, de novo, com o que a Mabel falou, é um dos elementos que vai fazer com que a gente saia da nossa casa para ir até lá, né, então que o ambiente propicie e incentive isso também, né, com certeza vai ser fundamental. Aproveitando esse tema tão interessante que a gente está tratando, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente de algumas tendências relacionadas à arquitetura que a gente deve ficar de olho aí, deve acompanhar aí para esse pós-pandemia. Então, Tise, a gente já até comentou aqui alguma dessas tendências, né, eu acho que, como estávamos falando, a questão dos espaços multifuncionais, os espaços de trabalho que vão ser meio casa, vão ser meio escritório, vão ser meio espaço de interações, então tudo isso realmente é uma grande tendência, uma boa oportunidade, né, dentro da arquitetura. A questão dos co-living, que já era algo que já estava crescendo e eu acho que vai dar um boom também, sabe, a questão de você ter um espaço que você mora, você habita, mas você trabalha e dentro desse mesmo espaço tem espaços comuns, como salões, lavanderia, co-working, co-working. Então, eu acho que está tudo muito... As pessoas já não têm mais aquela coisa de trabalho é trabalho, minha vida pessoal é minha vida pessoal, minha casa é minha casa. As pessoas, elas querem que o trabalho também seja parte de bem-estar, do prazer, que é a vida dela. Então, é uma coisa que já mescla, né, já mudou muito essa mentalidade que vinha de antes, de tipo, ah, o trabalho é só para pagar as contas. Não, a gente tem que gostar, a gente tem que sentir prazer, tem que fazer sentido, né? E tudo isso se mistura com os espaços, com o morar, com o viver. Até a questão de arquitetura também, construções temporárias, sabe? Ah, você abrir uma loja de verão na praia da sua marca, abrir ali, acabou o verão, você fecha, sabe? Então, é tudo muito dinâmico, né? Sim, é. Justamente, acho que porque acompanha toda essa geração que está vivenciando tudo isso e essas mudanças, e eles realmente têm pensamentos rápidos, né? E eles também enjoam fácil de tudo, então, acho que o mercado tem que ir acompanhando tudo isso, justamente por essas lojas serem pop shops, pop apps, né? Que elas ficam só por um tempo abertas e depois fecham, como a Alana falou, e isso é bem bacana. Com certeza, sempre pensando na experiência, experiência do consumidor. Perfeito, muito interessante. Nossa, todas essas tendências eu adoro, acompanho, acho que tem tudo a ver, né? Está tudo muito associado. Eu sempre falo que as novas gerações, a gente tem que ficar de olho porque elas trazem esses comportamentos, né? E foi legal que você já materializou para a questão da arquitetura. Então, ser modular, ser itinerante, pensar no trabalho junto com a vida, né? Tudo isso reflete esses comportamentos mais jovens e comportamentos que foram acelerados pela pandemia também. Com certeza. Para fechar, estamos chegando no fim da nossa conversa, né? Da parte 2, esse vídeo, para fechar essa conversa, eu queria que vocês exessem algumas dicas para quem está pensando, para quem ainda nunca tinha pensado em como trazer o branding para o seu ambiente, seja comercial, seja corporativo. Que dicas que você tem para esse pessoal e que está despertando para esse assunto? Eu e a Alana, a gente tem refletido bastante, né? Em cada projeto que a gente desenvolve e a gente tem cada vez mais consciência e percepção, né? Do nosso público, dos nossos clientes, que tudo tem que ser genuíno, né? Então, essas conexões que você vai criar com o teu público, você marca, né? Que está falando com o público-alvo, enfim. É importante que você seja transparente na sua comunicação. Então, que ela esteja realmente impressa no teu espaço, com clareza, com o seu posicionamento, não só do branding, mas também do espaço físico, né? E ele pode ser realmente um veículo que transmita esse recado para as pessoas, que você, através, então, não só das experiências, vai estar se conectando com ele, mas que tudo isso também vai estar empréstimos materiais que você usa, na disposição, então, que você crie o seu ambiente para estar destacando o seu produto, né? Que isso faça sentido e que aguce o seu público de comprá-lo, né? Então, não só os materiais, como a gente citou, mas também as cores, a linguagem, os elementos que vão traduzir tudo isso, que seja coerente. A gente sempre pensa que esse diálogo, ele tem que ser tanto uma ida quanto uma volta. Então, o público, gostando de tudo isso, você já vai ter essa percepção, acho que já de cara, não só no seu caixa, mas também novas pessoas vão surgindo, isso é automático e acontece genuinamente, né? Como a gente falou. Porque tudo que é propagado com propósito, né? Que é o que a gente sempre acredita, a gente desenvolve os projetos com propósito, a gente gosta também de fazer essas conexões com pessoas que também têm propósitos parecidos com a gente, né? E a gente sente isso emanar e criam-se elos e novos clientes vão surgindo justamente por isso. Então, as pessoas que focam em propagar o branding delas no espaço é um caminho certo, não tem erro, porque justamente elas vão estar atraindo o público delas, né? Não tem aquela questão de atrair o público errado e começar a ter, às vezes, até uma certa discrepância e, às vezes, até outras pessoas falarem mal do negócio dela, porque justamente, só vão falar bem, né? Ela está atraindo justamente pessoas que gostam daquilo. Então, isso é muito bacana. E a gente sempre aconselha, né? As pessoas a fazerem tudo isso com a ajuda de um profissional, né? Alguém que entenda, alguém que possa auxiliá-las, porque não é fácil, é um trabalho árduo, é um caminho um pouco pedregoso para atingir o objetivo, mas a gente sabe que o objetivo é certo e, quando ele é atingido, muitos frutos a pessoa vai colher, porque ela fez, né? Ela passou por todas as etapas certinhas, ela investiu, então, na comunicação de marca dela, nos elementos que vão estar atraindo o público certo e o espaço é só, no caso, a linha final, né? Onde ela chega. Com certeza. Vai sempre pensando, né? Que é o espaço, a sua oportunidade de realmente se conectar com o seu público. Perfeito. Eu acho que vamos fechar com essa mensagem final aqui que ficou bonita. Obrigada, Mabel. Obrigada, Alana. Sejam sempre bem-vindas. Adorei a nossa conversa. Muito obrigada por terem compartilhado tanto com a gente hoje. Um abração. Obrigada, Tia. Ficamos muito felizes com a participação. Como falamos, é um assunto que gostamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri